Música Vamos saber agora o que observar no céu esta semana a olho nu. No começo da noite dá para ver o planeta Vênus no horizonte oeste, na constelação de Gêmeos. Ele fica visível até as 20h30. Também no começo da noite, Júpiter está visível a norte, na constelação de Câncer. Ele pode ser observado até as 23h. Saturno continua visível durante toda a noite, na constelação de Libra. Nos programas passados, vimos que a teoria da relatividade geral de Einstein forneceu uma descrição dos fenômenos gravitacionais, mas precisa que a lei da gravitação universal de Isaac Newton. A comprovação das previsões de Einstein durante o eclipse solar total de 1919 foi um marco decisivo na história da física. Uma das previsões teóricas mais assustadoras da relatividade é a existência dos buracos negros. Estes misteriosos objetos são regiões do espaço onde o campo gravitacional é tão intenso que nem a luz consegue escapar. Depois da teoria da relatividade geral de Einstein, outro físico alemão resolveu explorar as suas consequências. Karl Schwarzschild obteve a primeira solução exata para as equações de campo da relatividade geral. Ele conseguiu obter uma solução para as equações do campo gravitacional em torno de um corpo esférico estático. Nesta solução, encontrou uma distância do centro deste corpo para a qual as equações forneciam um valor infinito. Matematicamente, encontrou uma singularidade. Essa distância limite é chamada de raio de Schwarzschild, na qual está o horizonte de eventos de um buraco negro, que é qualquer objeto com raio menor que o raio de Schwarzschild. Até o próximo programa e céus limpos a todos!